O encontro entre lideranças ocorreu na Câmara de Vereadores de Erechim. Participaram representantes da Sutraf, Amal, Acie, além de vereadores de Erechim. Durante quase duas horas, eles cobraram explicações de representantes da Rio Grande Energia, a RGE, sobre a sequência de falta de energia em várias cidades da região. situação que tem prejudicado principalmente produtores rurais e indústrias. De acordo com representantes da RGE, um plano de ação já está sendo realizado. O documento ainda não tem prazo para ser entregue. A concessionária também ressaltou investimentos feitos na linha de transmissão em todas as cidades do Alto Uruguai.